Estamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, que chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, tivemos várias ocorrências policiais nesse final de semana, sexta-feira, mas uma que chamou bastante atenção, que deixou ali os moradores do Jardim Ipacaraí bastante atentos, foi uma perseguição policial pela PRF e também pelo GETAM, o Grupamento Especial Tático de Motos. Os dois homens que estavam em uma saveiro branca, que estavam tentando ali fazer a entrada entre as lagoas pela BR-158, quase no cruzamento com a 262, perto da antiga Mabel, acabaram dando fuga da PRF, após os policiais avistarem o veículo em baixa velocidade e com o sinal ali que estava com a carroceria carregada. Os homens fugiram pelo bairro Paranapungá, Vila Nova, também passando pelo Interlagos e a fuga só foi terminar ali no Jardim Ipacaraí, próximo à lagoa. Os dois homens que estavam dentro do carro acabaram fugindo, pulando o muro das casas e os policiais fizeram a verdadeira varredura, mas não conseguiram localizar a dupla. Dentro da saveiro foi encontrado cerca de 506 quilos de maconha, droga essa que seria destinada aqui para Três Lagoas. Agora, a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, investiga para tentar descobrir quem era a dupla que estava com esse entorpecente e que iria fazer a entrega aqui em Três Lagoas. Chamou bastante atenção a movimentação policial do Getã, da Força Tática, da Rádio Patrulha, os carros da PRF e também da Polícia Civil que deram apoio ali nessa caçada a essa dupla. E, Ana, na sexta-feira também tivemos um caso de um furto em uma churrascaria aqui de Três Lagoas. Aí a gente está vendo a blitz que aconteceu aqui em Três Lagoas, que foi nesse final de semana. Tivemos uma blitz educativa e também para tentar retirar motoristas alcoolizados que teve início na noite de sábado na Avenida Eloy Chaves e também na Avenida Filinto Miller. As abordagens tiveram aí cerca de duas horas em cada um dos pontos e alguns motoristas foram notificados por conta de irregularidades na documentação. E, começando aí por sexta-feira, Ana, tivemos um furto numa churrascaria. O pessoal está exigente. Os furtos aqui em Três Lagoas, o pessoal foi roubar cerveja em garrafa, uísque, vodka e também água saborizada, água com aroma de limão. Olha, eles gostam de coisa boa, Alfredo Neto. Gostam, requentados, requentados. Por volta das seis horas da manhã, a Polícia Militar foi chamada ali no cruzamento da Avenida Filinto Miller com a rua Munir Tomé, aonde um restaurante havia sido invadido. Esse restaurante já estava fechado. Assim que os policiais chegaram, não encontraram os autores e, em determinado momento, uma viatura da Rádio Patrulha pela área central conseguiu encontrar duas pessoas com as características repassadas aí por um informante. Assim que os policiais fizeram a abordagem, nesse casal, um homem e uma mulher, com eles foram encontradas aí duas sacolas daquelas para motoboys fazerem entrega e, com elas, estavam aí aproximadamente seis garrafas de cerveja, uísque e vodka. Os dois, a mulher e o rapaz, confessaram que fizeram o furto e indicaram onde estaria o comparsa, o terceiro rapaz, ali na área da Nobe. Com ele, os policiais terminaram de encontrar o restante dos produtos. Todo o material foi devolvido para o dono do restaurante que teve aí esse prejuízo, que, além das bebidas furtadas, ainda teve balas, chicletes e dinheiro que estava no caixa.